Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Patrícia Roberta E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, não vai ter customização Vai ser tipo um pati responde Eu postei uma foto lá no meu Instagram Pedindo pra vocês me fazerem perguntas sobre algo que vocês quisessem saber Gente, as minhas seguidoras são muito, muito fofas E eu quero que vocês aqui do Youtube sejam minhas seguidoras também Pra eu estar abraçando vocês Vamos lá A Vicky 5 Souza, que deve ser Vicky Souza, né? Ela perguntou se eu sou casada Sou sim, casada, tenho um relacionamento há 6 anos com o pai do meu filho Sou casadíssima, casada, casadíssima A Bruna Sueli Santos perguntou Você teve seu filho com quantos anos? Manda beijo Beijo Bruna Eu tive meu filho com 23 anos A Giovana Ávila perguntou se eu tenho alguma dica de creme redutor Não, não tenho nenhuma dica, mas eu posso pesquisar pra você se você quiser Se for uma coisa que funciona, que não prejudique, com certeza eu vou trazer aqui pra vocês Então deixa aqui nos comentários se vocês quiserem Alana Underline MG perguntou Você pretende morar fora? Se sim, onde? Assim Alana, não tá nos meus planos agora Mas eu tenho, tipo, antes eu morava em Pernambuco Na cidade chamada Tapissuma Eu vivi a minha vida toda lá É uma cidade que eu amo, que eu amo E se um dia eu pretender sair daqui de Sergipe Eu quero voltar pra lá Showcake Tá aqui, showcake Não sei se tá certo, hein? Qual a sua idade? E como eu decidi fazer um canal de dicas? Beijo linda Então, eu tenho 24 anos hoje E como eu decidi fazer um canal de dicas? Gente, eu comecei lá no Instagram Pra quem não sabe, há dois anos atrás Eu já trabalho há muito tempo com o Instagram Já tem mais de dois anos que eu tô lá Antes eu comecei com umas amigas Que é a Jéssica e a Milena Eu vou botar foto delas aqui Amo, amo Comecei com elas A gente começou, tipo, postando foto Que a gente queria, tipo, um blog Que a gente queria bombar Só que aí depois elas saíram Ficou só eu E eu sempre tive essa vontade de postar vídeos Tive algumas inspirações E daí eu comecei a postar vídeos lá no Instagram Aí logo depois Aí nisso eu criei o canal Só que eu não postava no canal Eu comecei a postar os vídeos que eu compartilhava lá no Instagram Uns vídeos rapidinhos E depois o meu marido Ele, ah, investe no canal Postou lá no canal E eu tô aqui no canal agora Camisa abreu Perguntou De onde você tira essas ideias de customização? Gente, algumas ideias eu tiro do Pinterest Outras ideias eu me inspiro em algumas youtubers Faço do meu jeito A Jéssica Mello Oficial Perguntou Linda Linda é você Eu me inspiro em você também Você é muito linda Como você cria os modelos lindos de tutoriais daqui? Fico besta com tanta criatividade Então, como eu falei Alguns eu tiro do Pinterest E outros eu vejo modelos de roupa E tento fazer do jeitinho brasileiro É... A Eisa Pá te amou Oi amor Qual foi o momento mais emocionante da sua vida? O momento mais emocionante da minha vida Sem dúvida Foi o nascimento do meu filho Foi o momento que eu senti muitas sensações Em um momento só E foi... Não gosto nem de lembrar que eu já me emociono, gente Foi tanta dor Que quando ele nasceu Eu senti a melhor sensação do mundo A de alívio E a de ver um ceizinho que foi gerado dentro de mim, gente Uma vida Então... Esse foi o momento mais emocionante da minha vida A Jamile Ellen Um beijo Linda Quero saber como é ser mãe tão jovem Ela tá dizendo que é minha fã Gente, eu que sou fã de vocês, tá? Deixa de coisa Eu que sou fã aqui É... Assim Ser mãe pra mim é a melhor coisa desse mundo Claro que não é Mil maravilhas o tempo todo Mas você sabe o que é você acordar Ter aquele ceizinho do lado Dizendo que te ama Porque criança, gente Criança é inocência Você sente o amor No olhar da criança Então... Pra mim... Eu amo ser mãe E tem sido maravilhoso Essa experiência A Jace Costa Beijo, Jace Qual o seu maior medo? Gente Hoje, vou ser bem sincera Hoje o meu maior medo É... Não conseguir criar meu filho Então eu tenho muito medo de morrer Ou de perder alguém que eu amo Eu tenho medo demais, gente Perder minha mãe Meu pai Eu morro de medo disso E hoje... Antes eu não tinha Mas hoje com meu filho Eu tenho muito medo De ir embora desse plano E deixar ele Eu quero muito ver O crescimento do meu filho Eu quero dar tudo de melhor Tudo... Tudo de bom e do melhor E de amor pra ele Então eu tenho muito medo disso A F. Bruna Oliveira Que tá sempre aqui comigo Né, linda? Beijo É... Perguntou se eu moro sozinha Não, eu não moro sozinha Eu moro com meu marido Meu filho E meu cunhado E ela perguntou também Se eu pretendo fazer a faculdade Se sim, qual? Então, gente Eu comecei a fazer psicologia Depois eu tranquei a faculdade E se eu for fazer Uma faculdade em breve Eu penso muito Fazer uma faculdade Pra ajudar pessoas Ou enfermagem E eu também Tô apaixonada por esse universo De marketing Publicidade De mídia social Quero fazer uma faculdade Também relacionada a isso Pra me especializar Basque Underline Ana Sara Gente Ela é uma fofa Beijo Minha florzinha linda Desse mundo É... O que te levou A criar um Insta E o canal de DIY Te amo Eu que amo você, viu? Eu que amo Então, o que me levou Foi praticamente aquilo Que eu já falei Naninha PM Beijo linda Como descobriu Que estava grávida E o que pensou na hora Bom Misturação atrasou Já desconfiei Porque Eu acho que Atrasar a menstruação Já é Preocupação, né? Então, a minha menstruação Misturação atrasou E eu já desconfiei Aí eu fiz o teste De farmácia Deu positivo Fiz o... O de sangue Deu positivo Então Descobri assim E o que eu pensei na hora foi Caramba Porque, gente Eu não queria ser mãe Não agora Mas eu ia agora Como vai ser? Como eu já morava com meu marido Então, falei pra ele Ó Tô grávida Aí ele Me abraçou Aí eu Então tá bom, né? Tô grávida É isso Se for menina Vai ser vitória Se for menino Vai ser vito Então, é isso A Clary Carter Beijo Linda Quais canais do YouTube Você costuma ver? Eu costumo ver a da Laura Costumo ver o do Felipe Neto Da Bia Muitos outros Qual é o seu maior sonho? Gente Meu maior sonho Nesse momento É Construir a minha casa Esse tá sendo O maior sonho O maior sonho Que vem sendo Desde o ano passado Que a gente tá batalhando Pra conseguir E se Deus quiser Se Deus quiser Ele adquerer Orem bastante Pra gente Próximo ano A gente já vai estar Na nossa casa Se Deus quiser Próximo mês A gente começa a construir Se vocês quiserem Deixa aqui no comentário Que eu posso fazer Tipo Algum vídeo Mostrando como é Que vai ser a minha casa E tal Stephanie Ela botou aqui Gosto muito do seu trabalho O que você fez Que você mais gostou? Então o que eu fiz Que eu mais gostei Foi O biquíni Com A cueca Que todo mundo Ficou chocado Lá no Instagram Eu ainda não postava Aqui no YouTube Mas quando eu fiz Que logo de cara Já deu Em um dia Mais de 100 mil Visualizações Eu fiquei Muito feliz Gente Os meus amigos Diego e Janice Eles estavam aqui Comigo E eles viram de perto A minha alegria Eu já estava Achando que ia ficar Famosa Não é agora Eu vou ficar famosa Meu vídeo está bombando E esse foi O que eu mais gostei Mais pelo sentimento Que gerou Ariane Ramos Perguntou Paty Tu costuma assistir A Laura Brito? Já fez alguma Alguma customização Inspirada no vídeo dela? Manda beijo Linda Eu sou Fã Da Laura Brito Ela é muito Criativa Ela Ela é das minhas Gente Sério E sim Eu já fiz vídeo Inspirado nele Eu fiz um Cropped Com a leg Que ela ensinou A fazer Que é assim Ombro a ombro Eu fiz Um body fake Que foi com a perna Da calça Perna de uma calça Leg Também Acho que ela adora Da leg Assim como eu Foi essas duas Inspirações Que eu peguei Do canal dela A Bruna Rodrigues Zero Perguntou Olha só Como lidar Com a correria Do dia a dia Casa Família Canal Adoro seus vídeos E a inspiração Para todas nós Que não acreditam Em si Beijo Beijo Linda Então Gente Não é fácil Não é fácil Não é fácil Não é fácil Porque Eu sou dona de casa Né Vamos ser sinceras E eu sou mãe Eu sou esposa Então não é fácil Gente Estar pesquisando Não é fácil Gravar os vídeos Porque o meu filho É muito pequenininho ainda Então é um pouco difícil Mas eu tento fazer Tudo o que posso E vocês podem ter certeza Que tudo o que eu faço É com o maior amor Desse mundo Para vocês E é isso gente Me acompanha Nas redes sociais Que eu deixei aqui O tempo todo Para vocês Não se esquecerem De me seguir Lá no Instagram Se inscrevam No canal Deixem aquele like E deixem sugestões De vídeos Que vocês querem ver Por aqui E outra coisa Show inimigo Show inimigo Show inimigo Então é isso Acredito muito em vocês Coloquem Deus na frente Primeiramente Agradeça sempre a Ele Porque Ele é É Ele que te dá tudo Gente Tudo que você quer Para Bota Bota A cabeça Para pensar um pouquinho E lembra daquele pedido Que você fez Bem lá atrás E hoje Deus te deu Entendeu? Deus Ele é tudo Ele dá tudo Para a gente Tudo para a gente Que está no propósito Dele É bom É muito melhor E eu quero sonhar Os sonhos de Deus E eu espero que vocês sonhem Também E é isso Beijo Eu amo vocês E fui